Música Ok, estamos na nossa sessão do capítulo 1 sobre os raças e hoje, finalmente, a gente está chegando aqui no texto do Tcharak e a gente vai ler a primeira parte para comentar isso e aprofundar um pouco Então vamos lá, sobre o Maduro Entre todos os raças, o Maduro é o mais importante porque ele é quem constrói o corpo, primordialmente Ele tem a capacidade de nutrir todas as sete estruturas, o corpo como um todo, todos os sete dados Ele faz com que a pessoa possa viver uma vida longeva Ele tem a capacidade de deixar a mente apaziguada, feliz Faz com que você tenha força para fazer atividade física Que a tua pele seja bem nutrida, bonita, lustrosa Tenha a capacidade de acalmar a pitivata Tenha a capacidade de evitar que o seu corpo seja destruído por venenos Tenha a capacidade de ajudar em situações de sede e situação de muito calor Ele pode ser utilizado para fazer com que as suas extremidades, sua pele, seu cabelo, sua unha, sua garganta Todos aqueles órgãos que fazem com que o seu corpo haja O Maduro tem a capacidade de ajudar com que essa ação não destrua o corpo Ele também pode ser utilizado para curar os ferimentos de pessoas que estão perdendo o tecido Ele tem uma característica de fazer agradabilidade na face Ajuda você a diminuir a sensação de que vai desmaiar E aqui essa parte também é importante É o preferido por abelhas e formigas Numa época onde a pessoa fazia xixi na terra É bastante ontuoso, refrescante e pesado Essas são características do Madura Rasa Antes de a gente passar para os excessos Vamos passar para as características de cada um deles O Amla, no verso seguinte do Tcharak Ele faz com que a comida seja interessante Tem a capacidade de fazer com que o seu agne fique firme Ajuda o seu corpo a ser nutrido Mas aqui tem uma nota de rodapé Menos o tecido reprodutivo Dá ânimo Acorda a mente Deixa os sentidos focados, estáveis Aumenta a sua capacidade de fazer atividade física Atenção, atenção, atenção Faz você fazer cocô Ajuda o teu vata a funcionar de uma maneira adequada Ajuda o teu coração a pulsar na velocidade certa Vata anulômana não é só do apana É tipo assim Ajuda o vata a se regular Por isso que cara, eu amo lá para o vata e tudo de bom Melhora o coração aqui Tira a sensação de compressão do peito Aumenta as secreções na boca E principalmente a secreção na parte de trás da língua Ajuda com que a comida dê seu tubo digestivo Traz satisfação É um pouco mais leve, mais quente Mas também é um tuoso Lavana O lavana araça, ele estimula a digestão Ele ajuda com que o bolo alimentar fique umedecido Ele ajuda você a ter apetite Ele faz com que a sua boca seja meio que assim Estimulada bastante Ajuda você a ter interesse pelos outros raças E uma quantidade pequena Ajuda você a ter um processo de liberar o muco E ele soltar o catarro Ele ajuda a umedecer bolos muito duros Inclusive o bolo do teu cocô Ele pode causar irritação nas membranas Tende a ter um efeito laxativo Não porque o vato apertou a descarga Mas sim porque o cocô derreteu Umedeceu dentro de você É um processo um pouco diferente O amla, ele aperta a descarga O lavana, ele Umidifica a massa Dali Ele tem uma capacidade de ser percebida Por todo o corpo Ele ajuda você a esquentar Principalmente os braços e as mãos Ele ajuda o teu corpo a hidratar-se Então uma coisa é você tomar água Outra coisa é a tua célula tomar água O salgado ajuda a tua célula A esse using que está aqui Significa de alguma forma Osmose Em português Ele cria a sensação de apetite Ele acalma o vato Ele diminui rigidez Viscidio Eu não sei o que é em inglês Ele Destrói a sua capacidade De perceber os outros raças Quando ele é colocado muito Ele faz com que o cafa se torne Às vezes exageradamente líquido Mas em algum grau mais líquido Ele é tipo uma vassoura Que você só dá uma varrida do padre Mas não é tipo uma varrida Xó, 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 xó Não é uma varrida intensa Ele deixa o corpo todo mais flexível Mais hidratado Soften aqui É no conceito de hidratação Quando por exemplo Você tem Um galho de árvore E você deixa ele no óleo E depois você consegue dobrar ele Esse conceito de hidratação Quando você põe A batata doce na água Antes de cozinhar E ela reidrata É isso que o lavano ajuda a fazer Ele ajuda com que os poros de hidratação Se tornem mais disponíveis Para que haja um transporte ativo Eu lembro da ideia de sal Que a gente estudou em química Na escola e etc Traz agrado ao processo de comer É importante Como adjunto no processo de comer Não é tão pesado É ontuoso Ou seja, ontuoso é hidratante Palavra em português para isso E é quente Ele é considerado Aí tem visões diferentes Do Tiarak e do Sujruta Mas no Tiarak Ele é considerado menos pesado Do que o ácido O ácido tem uma capacidade Mais descendente E o salgado tem um movimento Um pouco mais do Samana Mais lateral Cartu Picante Cartu Ele tem uma capacidade grande De Arrebentar Obstruções Não só na boca Mas no sistema como um todo Tem um papel de estimular A digestão Como um Algo que você joga em cima da fogueira Faz Buf Ele ajuda você A ter a capacidade De Melhorar o teu processo digestivo Fazer com que você tenha Mais capacidade De quebrar as moléculas Ele faz você chorar Ele faz você Escorrer o nariz Então vocês já viram Eu falo assim Cafa quando está comendo Tem que comer Pfff Essa comida está tão Pfff Gostosa Certo? Você tem que estar ali Chorando de cartu Faz com que haja clareza Nos órgãos Dos sentidos E na cabeça Destrói A sensação De falta de apetite Inchaços Peso excessivo Uns lugares Que são tipo Muito úmidos Que coçam na pele Uns blocos Todos os tipos De obstrução No sistema E Promove O suor Faz com que Você destrua Bastante das coisas Que nascem no teu corpo E que Te machucam Impede que o sangue Fique muito Denso Ele faz com que Sangramentos Sangrem Ele arrebenta O processo de Cicatrização Destrói Corta Faz com que Toda a tua circulação Aumente E que as tuas veias Aumente O calibre Tende a ser muito útil Para cuidar do Cafa E É Bastante leve Muito quente E tem uma ação Áspera Cara Sobre o sistema As ações Do Amar Ticta Então Ele Não gera A A Sensação De Quero ficar comendo isso Para o resto da vida Ele Tem um papel Sobre o apetite Como a gente comentou antes Meio esquisito Ele é a principal coisa Para destruir No nosso corpo Veneno Vermes Bactérias E etc Passar Ninho no chão E aí vai Ele diminui A sua sensação De queimação Coceira Coceira Gente É um aspecto Muito importante Do amargo Também Para No teu gato Que está com sarna Você pega um negócio Que seja Melaleuca E tal Mas você é basicamente Amargo e destringente Aquilo ali Faz com que O tecido conjuntivo Ele fique firme Ele não fique flácido Ele fique do tamanho certo Diminui a febre Aumenta o apetite E ajuda a digestão Se for usado De uma maneira adequada No final do processo Digestivo Ele é muito importante Para melhorar a qualidade Do Da amamentação Que no Ayurveda Isso é todo um tema Como fazer Para que o Leite da mãe Esteja adequado Principalmente Tira a cafa Do leite da mãe Ele tem uma capacidade De ajudar A raspar Sabe quando você Tipo Vai passar cera Num negócio Ou você vai passar Tipo um verniz Então Quando você Dá uma certa Não é nem Não é nem Polida Quando você Só passa um pano Aquilo é como Se fosse um amargo Você tira Uma certa camada Com o amargo A primeira camada Mais superficial O amargo tira Ele tem uma capacidade Grande De diminuir A quantidade de umidade No teu corpo Fazer com que Todos os teus Tecidos Não Sejam Estimulados O crescimento E também Reduz a produção De suor Xixi E fezes Então As vezes A pessoa Ela não está Evacuando direito É porque As vezes Ela está comendo Muita coisa magra Ela não está Nem gerando Bolo fecal direito Ele está Aquele negócio Fininho E etc Ele tem Uma certa Espereza Mas de todos Ele é o mais leve E frio É o que mais Atrapalha O pranavaio É o que mais Deixa a gente Zunz O avoado Sem saber Quem eu sou Onde é que está A minha cabeça Carteira do carro Então Tipo Esquece Chave do carro Ou a máscara do covid Ele nem sabe Que tem cabeça Para ficar se preocupando Com a máscara do covid Por fim As ações Do Cachaya Cachaya Ele É Um Diminuidor Da excitação Dos sentidos Ele Fecha As membranas Ele Ajuda A cicatrização Ele Costura Duas coisas Pode ser A tua língua Uma papila Com a outra Ele meio que Cola Seca O Madura Ele cola Cimento Com água O Cachaya Ele cola Na base Da secura Tipo Isopor Certo Ele ajuda As coisas A ficarem Mais pesadas Uma em cima Da outra Ele promove Bastante A cicatrização Quando você Precisa Fazer com que A pessoa Ela Digamos assim Ela tem muito Cafa E ela já tem água Aí você botar Coisa distringente Funciona muito Se a pessoa tem muito Vata Nem sempre vai dar certo Ela tem Ela tira a água Do corpo Ela puxa a água Do corpo Isso pode ser bom Isso pode ser ruim Ele tende a tirar Acidez do sangue Isso é muito importante Ele demanda Plasma do corpo Para ser metabolizado E ele É o mais Áspero De todos Ele não é Tão leve E Ele também Não é tão frio Mas o importante É que o adstringente Ele pega Um negócio E raspa Aquele giz No quadro Que você Tipo Aquela Alumínio Na panela Que nervoso Certo O adstringente Ele também Aperta o teu coração E você fala Ai Vou morrer Não consigo mais respirar E tal Então De uma forma E ai já não está mais no Txarac Mas vai lá Como complemento De uma forma Bocal Né Uma dura raça Ele ajuda você A perceber saliva Por toda a boca Ok Eles são papilas gustativas Que estimulam a salivação Aqui de cima Que derrete água pela boca Toda Tua boca toda Fica com água O lavanda Ele estimula a salivação Bem na parte da frente Aqui meio que Perto do Do queixo A gente tem umas saliva Umas Papilas Glândulas salivárias Desculpa Pra cá E o ângulo Lá mais pra trás Mais aqui perto do maxilar Ok Então esses três Eles ajudam a secar Desculpa A hidratar tua boca Ok O Picante Ele vai tender A secar muito A tua boca Mas principalmente Esse calor Ele vai subir muito E às vezes Queimar o céu Da tua boca Ele é o único Que faz isso Tá O amargo É meio que Um aspirador de pó Na tua língua Ele seca A tua boca Mas num efeito Mais frio E o adstringente Ele seca muito A sua garganta Tá Isso é muito importante O adstringente Atua bem no final Aqui Onde muitas vezes O ácido também Tá causando Vamos às perguntas Namastei Tem que ser Um complico O ácido também Atua bem no final As affectativas É impossível